Abertura Abertura Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a essa reunião com estima, a todos os presentes, bem como você que nos assiste de casa. Nesta celebração, nossas crianças e adolescentes irão participar ativamente da comunidade cristã, pois eles responderão aos convites de Jesus. Tomar e comer, este é o meu corpo. Tomar e todos beber, este é o meu sangue. Assim, vamos unidos pela fé, coração, celebrar o banqueiro de Pascão, ao qual somos convidados, pois Cristo ressuscitou em seu amor. De pé, com alegria, vamos acolher as crianças e os adolescentes e o nosso celebrante, Padre Paulo, bem como os ministros da Eucaristia, com tanto de entrada. Abertura 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 Sempre ao cantar o seu caro, a dor é sofrer, eu vou caminhando, vivendo, erguendo os meus cabos, eu vou ao Senhor. Quero ouvir, no dia a dia, sempre cantando, fora a lua, abençoar, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Quero te sentir, quero transmitir, Deus quer o louvar, Deus quer o louvar, eu quero adorar-te, sempre ao cantar o seu caro, a dor é sofrer, eu vou ouvir. Com alegria, nos vemos a nossa celebração, invocando a Santíssima Trindade, cantando. Em nome do Padre, em nome do Cristo, em nome do Espírito Santo, Amém. 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 Deus te abençoe. A graça do Pai, o amor do Filho e a aposta do Espírito Santo estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia a todos. Bom dia. Crianças, adoram-nos e adoram-nos e todas as comunidades de vida. Muitas vezes temos esquecido que Deus é o nosso Pai e nos quer a todos vivendo a fraternidade e a humildade. Em silêncio pensemos, às vezes, que falhamos o amor e que não cumprimos nossos deveres para com Jesus e nossos irmãos e irmãs. Crianças, adoram-nos e adoram-nos e adoram-nos e amores. Jesus, Jesus, eu confio em Vós Eu confio em Vós Jesus, Jesus, eu confio em Vós Eu confio em Vós Pela sua cruzada, eu confio em Vós Pela sua cruzada, eu confio em Vós Pela sua cruzada, eu confio em Vós Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Fomos perdoados Recuperamos a alegria e a paz Louvemos a Deus Ele é bom para nós Deus para Ele, Ele é bom Louvou Página 7 Página 7 Página 8 Página 9 Página 9 Página 9 Página 9 E as ondas da paz O pão e o pão E se entre os céus Eu só me contendi Nós usamos o pão E nos recortamos A água e o pão Os dores de todos E damos graça Ai Deus e na glória 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 Na tua Vão porcar Glória 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 Amém. 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 Senhor Jesus, no sacramento da Eucaristia, nos fechastes o memorial da vossa paixão. Amém. Dá-nos, crianças, que pela primeira vez vos recebem, amar a Eucaristia e fazer de nossa vida uma perfeita oferenda ao Pai e aos irmãos. Pois nos seus dedos, o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus é alimento para a vida cristã. Por ela, somos edificados e nos tornemos firmes na fé. Com esta presença, acolhemos a palavra de Deus. Vamos ficar de pé para acompanhar a entrada da palavra de Deus. Amém. 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 Podemos nos sentar para vivermos a liberdade da palavra. Primeira leitura da Carta de São Paulo aos homens. Irmãos, não há mais subvenenção para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito, que dá a vida em Jesus Cristo, te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, já que ela estava enfraquecida pela carne. Deus a realizou, tendo enviado seu próprio Filho numa condição semelhante àquela da humanidade pecadora, por causa justamente do pecado. Condenou o pecado em nossa condição humana, para que toda a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que nós procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne, aspiram pelas coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito, aspiram pelas coisas do Espírito. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Tudo isso porque as tendências da carne são inimitadas contra Deus. Não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne, não podem agradar a Deus. Vós não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertencem a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, e fora o vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida, graças a Deus. E se o Espírito ressuscitou-lhe as mãos dentro dos mortos, mora em vós, então aquele que ressuscitou-lhe as mãos dentro dos mortos, vim ficará e mora em vós, por meio do Espírito, que mora em vós. palavra em vós. Palavra em vós. Palavra em tia. É assim a geração do Senhor, a luz da luz É assim a geração do Senhor, a luz da luz É assim a geração do Senhor, a luz da luz É assim a geração do Senhor, a luz da luz É assim a geração do Senhor, a luz da luz Quem tem mãos puras e inocente coração Quem não dirige, comete a vida É assim, a generação Dos que o gostam É assim, a generação Sobre este, desce a benção do Senhor E a recompensa de seu Deus e Salvador É assim, a generação dos que o procuram E do Deus de Israel, os com a paz É assim, a generação Dos que o gostam É assim, a generação É assim, a generação dos que o procuram Vossa classe De pé Cantar o canto de aflamação É o evangelho Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo Vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus A respeito dos galileus que Pilatos tinha matado Misturando seu sangue com os sacrifícios que ofereciam Jesus lhes respondeu Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores Do que todos os outros galileus Por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não Mas se vós não vos converterdes Ireis morrer todos do mesmo modo E aqueles dezoito que morreram Quando a torre de Siloela caiu sobre eles Pensais que eram mais culpados Do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não Mas se não vos converterdes Ireis morrer todos do mesmo modo E Jesus contou esta parábola Certo homem tinha uma figueira Plantada na sua vinha Foi até ela procurar figos E não encontrou Então disse ao vinhateiro Já faz três anos Que venho procurando figos nesta figueira E nada encontro Corta Porque está ela inutilizando a terra Ele porém respondeu Senhor deixa a figueira ainda este ano Eu vou cavar em volta dela E colocar adubo Pode ser que ela venha dar fruta Se não der Tu a cortarás Palavra da salvação Glória a vós Senhor Podemos sentar Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Caríssimos irmãos e irmãs Queridas crianças e adolescentes Nesta celebração Tão especial Tão querida Tão marcante Tão única Única porque A cristandade somos os únicos Que Temos essa graça Presente Real Que é a Eucaristia Alguns outros pensam que é apenas um símbolo Ou uma recordação Ou uma figura de linguagem Que Jesus usou Só que Jesus não usou uma figura de linguagem Ele Se apropriou mesmo A palavra Ele disse Isso sou eu Isto é meu corpo Isto é O meu sangue Então é uma graça Um privilégio Uma graça Para nós Que não merecemos Mas Deus nos dá Que não temos mérito Mas mesmo Mas o seu amor nos dá A sua presença real Num pão Que não é mais pão Num vinho Que não é mais vinho No seu corpo Que vem na aparência de pão No seu sangue Que vem na aparência de pão É uma graça É um mistério Isso nos faz Realmente refletir E Para vocês Não é difícil de entender Que nós Vivemos do mistério De Deus Por isso que o Padre Toda vez Termina a consagração Diz Eis o mistério Da fé Nós vivemos Deste mistério A nossa vida Ela tem Um rumo Um sentido Um caminho Por causa Deste mistério A se mergulhasse Por bem Nesta graça Muitas situações Mudaram a nossa vida Porque vivo Do mistério Não é qualquer coisa Não é uma mágica Né É uma graça O salmista Hoje Nos faz Essa Pergunta Né Quem subirá Até o monte Do Senhor Quem ficará Em sua santa Habitação Primeiro Ele mostra A geração Vocês Fazem parte Desta geração Nós Fazemos parte Desta geração A geração Dos que buscam A face De Deus Para o homem Sembite Que seja o homem Do Antigo Testamento Era o desejo Adelante Do seu coração A tua face Senhor Que eu procuro Buscar a face De Deus É buscar A sua glória É buscar Uma intimidade Com ele O homem Antigamente Né O homem do Antigo Testamento Ele tremia Diante da face De Deus Desde quando A gente encontra Né Quando vai ler O Antigo Testamento A gente vê Aquelas passagens Em que É Por exemplo O Gedeão E o anjo Vai ao seu encontro E ele se Eu vi a face De Deus E estou vivo Né Porque ver a face De Deus Era o sinônimo Até do guerreiro Né E por quê? Deus é feio Né Assusta Né Porque o homem Ainda Tem a consciência De estar Numa situação De pecado E que a face De Deus É a sua glória É o não pecado E contemplar A sua face É entrar Num estado De graça Né No estado De graça Vocês hoje Começam Já estão No estado De graça Por causa Do batismo Já estão No estado De graça Por causa Do momento Que tivemos Na confissão E agora Vocês entrarão No estado De graça De uma comunhão Mais profunda No Deus Jesus Vem Habitar O coração De vocês Jesus Vem se fazer Presente Na vida De vocês E o bom Que nessa etapa Vocês começam Essa caminhada Com Jesus Esse Subir O monte Do Senhor Você pode dizer Tem Mais tempo Se assim Deus Permitir Vocês Tem mais tempo E de aproveitar Até mesmo A própria infância Para isso Como Jesus Como Jesus Diz Deixar Vem a minha As crianças Não as Infeçais Vocês Tenham Um lugar Privilegiado Do coração De Deus Então não Percam Essa casa Não percam Essa chance É cadeira Cativa Como vocês Estão aqui Na frente Né Né Nesse privilégio Que a missa É para vocês E vocês A Eucaristia Na vida De vocês É isso É Jesus Que chama Deixai Vem a mim Chama vocês A estar com ele Presente Constantemente E na medida Em que vocês Vão crescendo É crescer Não Como São Paulo Vai dizer aqui Né Não Segundo A carne Que Segundo A carne São João Diria Segundo O pensamento Deste Mundo São Paulo Usa esse Termo Carne Não Segundo O pensamento Deste Mundo As ofertas Deste Mundo As situações Deste Mundo Que é tão Confuso Mas Segundo As aspirações Do Espírito Santo O Espírito Santo Que habita No coração De vocês E que habitará A cada Eucaristia Recebida A cada Eucaristia Recebida É o momento Da graça Em que o Espírito Santo Habita em vocês Em que faz Em que vocês Tivam aspirações De louvor De amor De perdão Aspirações De paciência Os frutos Do Espírito São Paulo Mais na frente Dirá Escreve aos Gálatas Os frutos Do Espírito Que é o amor Que é a paz Que é a paciência Que é a Alunanimidade Que é a coragem Os frutos Do Espírito Que é a temperança Que é a modéstia Que tem as virtudes Toda essa riqueza Vocês têm Vão começar Podemos dizer assim Vão começar hoje A desfrutar Riqueza Que vocês devem Cultivar Sempre Não fazer Como o caso Da parábola Aqui da figueira Que não dá fruto E que o dono Chega E diz Está dando Fundo Vamos tirar O que? Está ocupando O lugar Jesus é esse Que interpende Não Deixa mais o tempo Eu vou cuidar Eu vou Eu vou Recar Se não Dê fruto Aí a gente Realmente vai ter Que Mas esse Contivo Essa Vivência Da intimidade Com Deus A Eucaristia Na palavra Simbologia Da palavra Entrar na celebração Eucarística É porque ela tem O seu lugar E deve também Ter o seu lugar No nosso coração Porque ela não é Um enfeite Apesar que Essas bíblias O pessoal Vende mais Para enfeitar Mas Ela tem Que ter um espaço Na minha vida Na minha caminhada Ela tem que ter um espaço Eu tenho que Rezar com a palavra Tenho que conhecer O que foi escrita Para nós Foi escrita Para mim Para você Para todos nós Então nós temos Tempo para tudo Temos também Tempo para Deus Tempo para a palavra De Deus A vida sacramental Que vocês Dão mais um passo Nela Com a Eucaristia Com a profissão Justamente porque Conta essa aula aqui Nós temos Essa ferida Embora o nosso corpo Seja livre de morte Embora o nosso pecado Nós temos essa ferida Nós erramos Nós brigamos Nos chateamos Nos aborrecemos Perdemos a paciência Sai palavras que a gente Não quer E nem gostaria Então tudo isso Vai ferindo O nosso coração Ao ficando triste E aí nós temos Essa graça De chegar ao sacerdote De dizer eu pequei E receber A graça Da absolvição Voltar Ao estado De graça Para poder Comungar Estar com Deus Na intimidade Com Deus Então quem Subirá Ao monte do Senhor É a primeira Pergunta Quem tem Mãos puras Inocente Coração Que não dirige Sua mente Para o crime Quem tem Mãos puras E coração Inocente O coração De vocês De crianças Esse subirá O monte Para o Senhor A eucaristia Nesta subida Do monte É o encontro Com Deus O encontro Pessoal Por isso Depois que você Comear Se volta Se volta Para o seu lugar E fica Fecha os olhos Baixa a cabeça Reza Esteja E agradeça Por esse momento É o momento Que é seu Mas não só hoje Mas todos os dias Que você Comungar Principalmente o domingo Principalmente o domingo Que você Você vai ver Uma diferença Extraordinária Na vida De vocês Uma vez Perguntaram A padre Reginaldo Manzotti Ele tem um Programa de rádio Perguntaram A ele Fizeram Essa pergunta Padre Quanto tempo Jesus fica Na minha vida No meu coração Quando eu Comungo E ele Diz O tempo Que você Dê Se o seu Tempo For só Da fila Para a cadeira Ele vai ficar Só da fila Para a cadeira Mas se o seu Tempo For ao voltar Da comunhão Sentar E ali Permanecer Em adoração Você verá O quanto Deus Para coisas Extraordinárias Na sua vida A comunhão Também É algo Muito Muito Sério Muito Sério Devemos Recebê-la Com muita Seriedade Com muito Amor E tudo Com muito Amor Mas seriedade Porque eu sei O que eu estou Recebendo Não é Um símbolo Não é Um pão Bento Mas é Cristo Isto é O meu corpo Isto é O meu sangue Então que Deus Abençoe Essa caminhada Extraordinária De vocês Que Deus Mantenha Vocês firmes Nessa subida Do monte Que Deus Conserve O coração De vocês Assim como De crianças Porque Aí realmente Pertence O reino dos céus E que vocês Sejam testemunhas Porque Eucaristia Também é Testemunha É evangelização É testemunhar Em casa Dos seus pais Dos seus irmãos É testemunhar Aqui Na escola Dos seus amigos Professores Testemunhar A graça Que Deus Realiza Na vida De vocês Através Da Eucaristia Deus abençoe Cada um De vocês Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Vamos nos preparar Para a liturgia Da Luiz Nesse momento Onde serão Renovadas As promessas Do batismo Crianças e Adolescentes Quando vocês Nasceram Se tornaram Parte da família De seus pais Ao serem Batizados Ingressam Em outra família A família De Jesus A igreja Durante meses Se vocês Dizeram A vida A vida A vida Como devem Viver Aqueles que fazem Parte da família De Jesus Hoje Vocês Estão aqui Porque estão Dispostos A viver Como Jesus Amizade Perdão E preocupação Com o mundo Melhor Respondam Pois Com entusiasme As perguntas Que o celebrante Lhes fará Renovando assim O compromisso Que todo cristão Assume Ao ser Batizado Então nesse Momento Serão Acesas As velas No sírio Pascal Crianças e Adolescentes Permaneçam Nos seus lugares As professoras Onde Aulas Enquanto o Ministério De Música Entou o canto As velas Serão Acesas Vejo a luz Do Senhor Que brilha Vem no meio Das trevas Brilha Jesus Cristo É a luz Deste mundo Nos acorda Do som Do profundo Brilha Em mim Brilha Em mim Brilha Jesus Nosso Amor A luz De Deus Pai Espírito De Deus Vem Refúgio Em nós Vos Nosso Portão Sobre os Pobos Tua graça E perdão Vem Ordenar Que haja A luz Oh Senhor Exca Chega O teu Trono Infrível Mas Virito Infrível No teu Sangue Rescrito Eu vou Ventar Minhas Sombras Da alma Vem Discipar Brilha Em mim Brilha Brilha Em mim Brilha Jesus Mostra O mundo A luz Entre meus Pai Espírito De Deus Vem Refúgio Em nós Vem Mostra Tua Sobre os Pobos Tua graça E perdão Vem Ordenar Que haja A luz Oh Senhor Contemando Tua Majestade Ele Eu refleto Em nossas Praças Cada Dia De glória E glória Mostre Sempre A Tua História Brilha Em mim Brilha Em mim Brilha Jesus Mostra A luz De Deus Espírito De Deus Vem Refúgio Em nós Mostra Os Sobre os Pobos Tua graça E perdão Vem Ordenar Que haja Luz Ao Senhor Senhor Vem A luz do Senhor Que brilha Nem o rei das nevas Brilha Jesus Cristo É a luz deste mundo Luz A porta Do sol No profundo Brilha Em mim Brilha Brilha Em mim Brilha Em mim O céu do mundo A luz de Deus O Espírito De Deus Vem Refúgio Em nós Vais Transportar Sobre os Pobos A graça Amém A graça Amém A graça Brilha Brilha Em mim Em mim Brilha Em mim O céu O céu O céu O céu O céu O céu Sua graça e perdão vem ordenar, que haja a luz, ó Senhor. Brilha, Jesus, mostra o fundo, a luz de Deus, Pai e Filho de Deus. Vem refúgio em portão, paz grande em portão, sobre os povos. Sua graça e perdão vem ordenar, que haja a luz, ó Senhor. Brilha, Jesus, mostra o fundo, a luz de Deus, Pai e Filho de Deus. Brilha, Jesus, mostra o fundo, a luz, Pai e Filho de Deus. Brilha, Jesus, mostra o fundo, a luz, ó Senhor. Com o encanto, com a majestade, eu reflexo em nossas casas. Cada dia de glória implora, mostre sempre a tua história. Brilha, Jesus, mostra o fundo, a luz de Deus, Pai e Espírito de Deus. Brilha, Jesus, mostra o fundo, a luz, ó Senhor. Brilha, Jesus, mostra o fundo, a luz de Deus, Pai e Filho de Deus. Brilha, Jesus, mostra o fundo, a luz de Deus, Pai e Filho de Deus. Brilha, Jesus, mostra o fundo, a luz de Deus. Brilha, Jesus, mostra o fundo, a luz de Deus. Brilha, Jesus, o fundo, a luz de Deus. Brilha, Jesus, mostra o fundo, a luz de Deus. Brilha, Jesus, weão de Deus, a luz de Deus. Brilha, Jesus, weão de Deus. Vamos ficar de fora. E agora é hora de ter desafio de segurar a vida com uma mão e o livrinho com a outra. Vocês fizeram a preparação e carística e livremente decidiram abraçar a filha cristã. Agora, não mais seus pais, nem seus padrinhos, que decidem por vocês. Mas vocês mesmos têm a capacidade de fazer. Renovaremos agora, diante da comunidade, as promessas que os seus padrinhos fizeram por vocês no dia do batismo. Bem como a comunidade como o povo também pode renovar as suas promessas. O que vocês têm a igreja de Deus? A fé. E como vivemos a fé? Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, ao pôr e princípio de todo o pecado? Sim, renuncio. Para viver com a verdade de Deus, renuncia ao pecado? Sim, renuncio. Para viver com irmãos e irmãs renunciares a tudo o que possa descobrir para que o pecado não domine sobre vós? Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Credes em Deus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Amém. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo, nos concedeu o perdão de todo o pecado. Agora as velas terão apagadas e recolhidas pelas professoras e ao final da celebração, essas velas são de vocês, vocês levarão para casa. Irmãos e irmãs, na alegria que brota em nossos corações pela vivência comunitária e pela promessa de Jesus, de tudo o que pedimos, tudo o que pedirmos ao Pai e ao Seu nome Ele nos dará, passamos ao Senhor os nossos pedidos. Pedidos, cantemos ao final de cada invocação, por Vosso amor, ouvir atento a minha voz. 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 Pela igreja de Deus, a qual fazemos parte desse dia de nosso batismo Pelo Papo Francisco, o nosso Arcebispo, dono de velho E pelos Bispos auxiliares Todo clero Rezemos ao Senhor Por vosso amor, ouvi a minha voz Por vosso amor, ouvi a minha voz Pelos diretores, coordenadores, professores e funcionários E colaboradores do Colégio Lourenço Filhos e Vega Comprometidos com a educação e formação de seus alunos Rezemos ao Senhor Por vosso amor, ouvi a minha voz Por vosso amor, ouvi a minha voz Todas as famílias paracalimentadas, fortalecidas pelo pão da unidade E vão na paz e na alegria Rezemos ao Senhor Por vosso amor, ouvi a minha voz Por vosso amor, ouvi a minha voz Por vosso amor, ouvi a minha voz Para que saibamos transmitir aos nossos filhos O amor a Deus e ao próximo Encaminhando-os na prática da fé e da bondade Rezemos ao Senhor Por vosso amor, ouvi a minha voz Por vosso amor, ouvi a minha voz Nós te louvamos e agradecemos E entregamos em suas mãos Estes nossos pedidos e preces Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém Nos preparamos agora para a liturgia sacramental Busquemos na mesa do Pão Redentor A força e a esperança que animam o cristão na sua caminhada de fé Entrarão agora em procissão Os símbolos que são ofertados como sinal de nossa gratidão a Deus O Senhor Peraí-se Senhor, eis o cálice sagrado Para acolher o precioso sangue de vosso Filho Fazei, Senhor, que como este país Nosso coração esteja sempre aberto Para acolher a vossa esperança A vossa presença Posso começar? Sobre o vossa Sobre o vosso altar Senhor, depositamos o pão Alimento do nosso Espírito Onde o próprio Jesus se deu Ou na maior prova de amor Por nós Na história do católico Que é o que se vive Também em uma impressão Que se dá Representa o nosso esforço Trabalho e disposição Vim continuar O exemplo De amor E doação De amor Senhor, recebi essa água Como forma de purificação A água Viva E da vida O que se transformará O que se transformará No sangue de Jesus Fonte que brotou do coração Do vosso bendito Filho Para a remissão dos nossos pecados O vinho e a água Vão surgir assim Pelo nome de Deus Bendita é tu Entre as mulheres Santíssima Nossa Mãe Amada Que nos convida a cada momento A rezar por você Fonte de vida Esperança E amor O livro do poema Filho e a filha Filho e a filha Cuidado Do coletor espírito Que foi a sua vida No seu poema Que traduzem a esperança Amor e fé Recebi, Senhor Estes esforços Traduzindo nossa gratidão Pela graça Que chamada Sobre nós Amor e fé Deus te sofreu o canto de chamar Para a nossa vida geral Como um monte de cegucado Que torre para a cruz e quebrar Deus te sofreu o canto de chamar O eterno peito e empurrar O serviço de amor Sempre se enrolar Como um monte de cegucado Que torre para a cruz e quebrar Deus te sofreu o canto de chamar Como um monte de cegucado Como um monte de cegucado Que torre para a cruz e quebrar Como um monte de cegucado Que torre para a cruz e quebrar Como um monte de cegucado Que torre para a cruz e quebrar Orar, irmão, mas para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebo, Senhor, com todos os nomes este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei o Senhor, para que possamos conseguir por este sacramento o que proclamamos pela fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Acompanhemos na página de abertura. O Senhor está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Muito obrigado, Senhor. O Senhor está no meio de nós. O Senhor está no meio de nós. E aqui vimos para agradecer com todos os que acreditam em vós. E com os anjos e santos, os louvamos cantando. Amém. 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 Em nome do Senhor, oh santa das alturas, oh santa, oh santa das alturas, oh santa. Oh santa das alturas, 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 oh santa das alturas Jesus nos abriu os olhos e os ouvidos para compreender que somos irmãos e irmãs da família que sois o nosso Pai. É Jesus que agora nos reúne em volta desta vida para fazermos benditos que na ceia fez com os teus amigos. Glória a Jesus, nosso Salvador. Glória a Jesus, nosso Senhor, para santificar este pão e este vinho. Eles serão assim o corpo e o sangue. E Jesus Cristo, vosso filho, antes de morrer por amor de nós, Jesus pela última vez pôs-se à mesa com seus apóstolos. Tomou o pão e as mãos e agradeceu. Partiu o pão e deu a seus amigos, dizendo, Tomai o pão e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Amém. Glória a Jesus, nosso Salvador. Do mesmo modo, tomou nas mãos o cálice convívio e agradeceu de novo, deu o cálice a seus amigos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e a terra da aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse também, fazeis isto em memória de mim. Glória a Jesus, nosso Salvador. Por isso, ó Pai, estamos aqui reunidos diante de vós e, cheios de alegria, recordamos o que Jesus fez para nos salvar. Neste estado de mim, que ele deu a sua igreja, celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Nós vos pedimos, ó Pai do Céu, aceitai-nos com o vosso amado Filho. Ele quis sofrer a morte por amor de nós, mas vós o ressuscitasteis, por isso vos louvamos. Com Jesus a fé, assim, o Pai, a nossa vida. Jesus agora vive junto de vós, ó Pai, mas ao mesmo tempo ele está aqui conosco. No fim do mundo ele volta lá, a vida do Deus. No seu reino ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai ficar triste. Vós nos chamasteis, ó Pai do Céu, para que nesta mesa recebamos o corpo de Jesus, na alegria do Espírito Santo. Assim alimentados, queremos agradar-nos sempre mais. Com Jesus, recebamos, ó Pai, a nossa vida. Pai de bondade, ajudai o Papa Francisco e o nosso bispo José Antônio e os outros bispos da igreja. Ajudai também os amigos de Jesus, para que vivam em paz no mundo inteiro e façam a todos bem felizes. Fazei que um dia estejamos junto a vós, com Maria, a Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, e com todos os santos, morando para sempre em vossa casa com Jesus. Com Jesus, oferecemos, ó Pai, a nossa vida. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, amoroso, na unidade do Espírito Santo. Toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminado pela memoria do Evangelho, os amos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em repassar, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo salvador. Teu reino, Senhor, glória e paz. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Amém. 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 Podemos nos sentar, chegamos ao momento ápice da nossa celebração, onde as crianças vão receber pela primeira vez neocarentia. Então, as crianças irão comungar pelo tapete vermelho, vão seguir no tapete vermelho, as demais pessoas. As demais pessoas, a lateral do altar. Senhor, como eu te vejo, no sacramento da cumprida, sinto os céus abrir e uma luz a me atingir. Esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Amém. 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 Eu te quero, não me perdi Eu me perdi, não me perdi, não me perdi Eu te quero, não me perdi Eu te quero, não me perdi Eu te amo, eu te amo, eu te adoro Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Amém. Amém. Oremos. Santificai-nos, ó Deus, pela propriação a vossa terra, para que o corpo e o sangue de Cristo unam todos os irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Agora nós teremos a palavra... Agora nós teremos a palavra do doutor Antônio Filgueiras Lima Filho. A primeira Eucaristia do Colégio Lourenço Filho, celebrada no ano de maio por mais de 70 anos, teve início com meu pai, poeta e educador filgueirantino, que escolheu receber um presente de aniversário e seus colaboradores e alunos a celebração da Páscoa e a Missa da Primeira Eucaristia, das crianças do Fundamental 1. Durante todos esses anos, mantivemos essa tradição que é motivo de grande alegria e júbilo para o Lourenço Filho. Estou nessa festa com a felicidade redobrada, não só como diretor, mas também como avô de dois netos que aqui recebem Jesus no coração. devido às adaptações do tempo presente, transferimos esta celebração para o mês de outubro. Hoje, dia 23 de outubro de 2021, celebramos com essa alegria a primeira eucaristia dos nossos alunos, respeitando as regras de distanciamento social causadas pela pandemia. A roupagem dessa celebração mudou. Entretanto, o espírito comemorativo, o agradecimento, a reverência ao nosso Criador e a renovação do espírito ainda são os mesmos. Caríssimos pais e mães, crianças, meus queridos netos e demais convidados, o Lourenço Filho sente-se honrado em prestar essa homenagem ao renovar o sonho do seu fundador, Gilgueiras Lima. Mas, sobretudo, sente-se cheio de alegria e de entusiasmo em compartilhar essa festa e esse ato de amor na vida dessas crianças que hoje inicio com a Eucaristia a sua vida cristã. Agradecemos as bênçãos derramadas sobre a nossa escola e que a Deus derrame em suas raças em todas as famílias. Em Deus nós confiamos. Um bom dia para todos. As crianças agora deixarão os livros sobre as cadeiras e vão se dirigir para o final do tapete vermelho. Nós teremos nesse momento a coroação de Nossa Senhora. Estamos no mês de outubro, é o mês consagrado à Nossa Senhora Aparecida, mas nós vamos também hoje coroar aqui Nossa Senhora de Fátima. e vamos lá. Que tu eras de amor Agora abençoe o erro Para não te dizer Amém Cheia de graça Amém Cheia de graça Amém A graça Amém Sentia o homem do pecado Que tu eras de amor Agora abençoe o erro Para não te dizer Amém Cheia de graça 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 Cheia de graça Amém Termina Cheia de graça Amém cheia de graça Cheia de graça Amém Cheia de graça Agora abençoe Cheia de graça Sem Estadinho Tira onde se calma o céu Uma mulher enchida de sol A lua tem debaixo de seus pés E na cabeça uma curuza A lua tem debaixo de seus pés O perfeito é o que te criou Se o Criador te colocou Te colocou Se a alma te colocou Se o Criador te colocou Se a alma te colocou Se a alma te colocou Se a alma te colocou Amém. Podemos voltar para os nossos lugares para receber a bênção final. O Padre vai dar a bênção. Depois da bênção, a gente tem a porta oficial aqui no altar. Depois vocês estão liberados para conviver com a família. Não esqueçam de levar o livrinho e a vela que é a sua. Vamos ficar em fé para receber a bênção. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria de São José do Beato Carlos Acutes, um jovem, mais uma adolescente que amava demais a Eucaristia. Pela intercessão, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Podemos nos colocar, as crianças, as autoridades para a foto oficial. Padre Paulo, doutor Antônio, doutor Figueiras, Cíntia, Gladys, Rondy, todas as autoridades aqui presentes. Roberta. Vamos nos organizando na frente do altar. Crianças, adolescentes, obrigada a todos que compareceram a esse ato de fé. Obrigada a você também que nos assistiu de casa. Obrigada. 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 Obrigada.